Lista de desejos. Vem cá que a Tati explica. O Quai lançou uma nova ferramenta que fica lá nas lives. É uma ferramenta onde o streamer tem uma lista de desejos. Então, o que o streamer pode fazer? Ele pode escolher um presente, pode ser um chimarrão, pode ser estrela, pode ser feijoada. É até a feijoada. Feijoada custa 79 diamantes. Mas, presentes acima da feijoada não são selecionáveis. Então, ele pode escolher balãozinho, coração, perfume, estrelitia, enfim. Ele pode escolher um presente, ele pode escolher uma meta que ele deseja alcançar. E os espectadores e os patrocinadores ajudam aquele streamer com aquela meta. Por exemplo, eu fui na live da minha amiga e ela tinha escolhido 10 balõezinhos. Então, os espectadores, os patrocinadores vão ajudar ela a bater essa meta de 10 balõezinhos. O top 10, os top 10 patrocinadores que mais ajudarem nessa meta vão ganhar uma moldura de perfil. Uma moldura especial de perfil.